Porque já já entra alguém pra jogar, tá ligado? O do meu time. Mano, era pra Nova estar lá. Não, não era, cara. A gente não ganhou, tá ligado? Então não era pra gente estar lá. Mas na próxima vamos ver. Tô focado pra próxima, mano. Mas não sei, cara. Até que horas eu vou fazer a live. Parabéns aí, ô jogador que tá jogando de Cali, mano. Você tá de parabéns, cara. Você é um cone, mano. Você para pra mandar isso é tudo e morre que nem um merda. Acho muito feio isso, mano. O cara quer provocar, tá ligado? Mas só faz merda. Vem, ô desgraçado. Manda isso é tudo agora pra mim, ô seu bosta. Vem, tem. Vai mandar isso aí tudo? Então vai tomar dormindo, tio. Nossa, você deu sorte que eu... Toma dormindo, meu parceiro. Poderia ter matado ele antes, tá ligado? Se eu tivesse usado o Smite. Eu vou é dar o fora daqui, mano. Não tem o que eu fazer ali. O que achou da BMG ontem? Eles jogaram bem, mano. Eu acho que eles ganharam uma da box, tá ligado? Duas do Japão. Tava conversando com o Shaq e ele falou que o Japão é fraco, mano. O time é fraco. Eu não sei se, tipo, lá é... É OV, tá ligado? Porque lá pra Ásia é, tipo... King of Glory e uns bagulho assim. Deve ser por isso que os malucos não jogam tão bem, tá ligado? Qual é o que a Ana tá usando? Eu não faço ideia, mano. Eu posso te falar quando acabar o jogo, tá ligado? Porque eu tenho que dar uma olhada. Não faço ideia mesmo, mano. Olha o árabe, mano. É o árabe que tá de Kali. Tinha que ser, né, mano? Você tá mandando isso aí tudo pra mim ainda, mano? É muito over o nosso aqui. Nossa, eu vou te dar um tirão, hein? Eu tô querendo te dar um tirão, hein? Puta! Demorou muito pra lutar, mano. Se esse maluco tivesse lutado mais rápido de... Lume, a gente tinha matado aquele cara. O que é triste. Mas aí, fala pra você, mano. Esse cara vai tomar dormindo aqui, hein? Tem um Baldum no jogo, velho. Eu só tô com medo de... De aparecer um macaco. Você quer dar recalto, desgraçado? Tune in. Tune in. Eita caralho, acho que eu resetei essa porra, não reseta viado Eita caralho, acho que não tem que ser, não tem que ser Ladrão desgraçado Pô, tem uma Emily no meu jogo, rapaziada Eu não sabia que tinha uma Emily no meu time Puta, que droga Pô, tem uma Emily no meu time Meu time tá forçando bem até Tá bonito de se ver isso Esses caras tão muito fracos também Acho que eu vou subir pra matar alguém, mano Tô com vontade de matar esses malucos 5, 4, 0 6, 1 6, 1 Tá em choque, desgraçado Acho que em choque nunca vou te pegar, hein Toma Vai tomar dormindo, hein, mano Ah, velho, o cara roubou minha Q Tem um baldo em Split O Earth isso O que tem pra ouvir, mano? Isso é boa Vou colocar uns reggae depois dessa Vamos ter de ouvir reggae Vamos ter de ouvir reggae Tem que sumar mais Darcy, tá ligado? Não entrei em nada É um boneco que compensa muito, mano Mostra a build Vamos ter de ouvir reggae Vamos ter de ouvir reggae